Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Rezende Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Vingança e Castigo. Bom pessoal, Vingança e Castigo é o novo filme original da Netflix do gênero Faroeste que estreou hoje na data de publicação desse vídeo lá na plataforma e que eu queria conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Sendo assim, já se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixe o like aí para fortalecer o trabalho aqui do canal, me coma, dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram, no Telegram e também para poder conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou inscritor. E no caso, o Sunamo é uma fantasia distópica, o Cada Segundo Valeu uso é um suspense policial e tem um novo lançamento que é um conto de terror chamado O Contorno da Escuridão que custa apenas R$ 1,99 e o e-book lá na Amazon, beleza? Recadinhos iniciais dados, vamos então começar com uma sinopse. Aqui no Velho Oeste, estadunidense, a gente vai acompanhar a história do Net Love. O Net Love, em sua cena de abertura, ele está almoçando com a sua família, no caso com o seu pai e com a sua mãe, enquanto ele ainda era uma criança, sendo que o almoço é interrompido por um suspeito e por um rapaz, um homem misterioso que entra na casa de forma suspeita e acaba executando a sua mãe e o seu pai. E o Net Love acaba presenciando tudo isso enquanto criança e antes desse homem suspeito ir embora, ele faz uma cicatriz de formato de crucifixo na testa do Net Love. Este homem suspeito é o Rufus e, depois de muitos anos, quando o Net Love já, agora, é um homem crescido e faz parte de uma gangue, no caso uma gangue diferente, porque ele rouba pessoas que roubam, ou seja, outras gangues assaltam bancos e ele vai lá e rouba essas gangues, ele está em busca de vingança e de poder acabar com o que fez aquilo com a sua família. E dentro desse cenário, ele vai se afiliar a outras pessoas, como a Mary, que é uma velha conhecida, vai se afiliar a pessoas da sua gangue, delegados, etc. Enfim, aqui a gente vai ter uma clássica história de vingança no Faro Oeste. Basicamente, a sinopse é essa. Qualquer outra coisa que eu diga muito, além disso, vai acabar estragando a experiência de vocês. Então, agora, vamos entrar para algumas partes, alguns pontos específicos da obra que valem a pena serem ressaltados. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção quando esse filme foi anunciado foram exatamente duas. Primeiro, o gênero do Faro Oeste, porque por mais que seja um gênero que não esteja mais no seu auge, é um gênero que eu gosto bastante, sempre gosto de conferir o que é saída sobre esse aspecto. Bem como a gente tem aqui um elenco estrelado, que sim foi o principal motivo de ter feito o interesse pela obra. Aqui, a gente vai ter, por exemplo, o Jonathan Majors, de Lovecraft Country. Feia vazia do pessoal, o personagem principal do Nat Love. No caso, o nosso antagonista é feito pelo Idris Elba. Além de vários outros atores e atrizes de peso aqui. A gente tem o There Are Lindo, tem as Easy Beats. Enfim, tem muita gente boa dentro dessa obra. Regina Miller. Enfim, tem muita gente boa. Então, um elenco de peso como esse fez eu, digamos assim, chamar minha atenção. Eu estava ansioso para assistir essa obra. E essa ansiedade, essa expectativa, foi recompensada? Bom, vamos lá. Aqui, a gente tem um filme que, em seu enredo principal, ele vai ter o núcleo do romance, no caso do Nat Love com a Mary. Mas também tem, e principalmente, a tragédia familiar, que é o que gira as engrenagens desse filme. O que aconteceu lá no passado do Nat vai ser o que move ele no futuro. E isso faz com que acabe acontecendo um ciclo de violência. Parece que a violência nesse filme nunca finaliza, porque sempre que uma pessoa vai atrás da outra, sempre que uma pessoa vai atrás de vingança, isso vai gerando um ciclo que não acaba. Seja no personagem do Nat Love ou em outros personagens. A própria personagem da Regina Miller, a Trust, ela fala um pouco de como era a relação dela com a irmã dela, da família dela. Enfim, é um filme onde a tragédia familiar e o ciclo de vingança estão presentes a todo momento. Falando no ciclo de vingança, tem que se dizer um pouquinho sobre a violência dessa obra. Aqui a gente tem um filme que é bastante violento em vários sentidos. A gente tem tanto a violência clássica do Foro Oeste, no caso, por exemplo, do Elo, de armas, etc. Mas violências também que são mais brutas, como esfaquear, como uma surra com o personagem do Elva. Enfim, é um filme bastante violento, bastante gráfico nesse sentido. E que lembrou até um pouquinho, não fazendo comparações, mas a estética do próprio Tarantino. O James Samuel, que é o diretor desse filme, o primeiro longa-metragem que ele comanda, ele é bastante fã do Tarantino. Então, essas referências ficam bastante claras. Bem como ele é um diretor e co-roteirista, no caso, que é bastante fã do gênero do Foro Oeste, no geral. Então, esse é um filme feito com muito carinho. A gente percebe nessas referências, o estilo de filmagem. É um filme muito bem conduzido. Apesar do roteiro não ser extremamente profundo, ele serve apenas para mover as engrenagens desses personagens, o filme acaba sendo cativante, exatamente, pelos personagens em si. Todos eles ganhando vida pelo elenco estrelado, que eu já citei. Mas as histórias, os jeitos dele, e é claro que tudo isso só funciona porque o elenco é muito bom, faz com que você fique, digamos assim, preso à obra. Porque os personagens são cativantes, você acaba gostando deles. Tanto dos personagens, os nossos protagonistas, quanto dos antagonistas. Você quer ver onde toda essa aventura vai dar? E aqui a gente ainda tem uma trilha sonora que acaba sendo bastante funcional por gênero do Foro Oeste e que também é feito pelo diretor e co-roteirista. É um cara que, assim, fez de tudo. Basicamente, aqui a gente tem um filme que teve um orçamento bem relevante, 90 milhões de dólares, estreando na Netflix, ou seja, estando aí de fácil acesso para geral. E que eu recomendo bastante, seja para quem gosta de Foro Oeste ou também para quem gosta de filmes de aventura no geral. É um filme que ele parecesse um pouco mais profundo e daria para ser um pouco mais profundo, principalmente porque é um filme que conta com 2 horas e 19 minutos, mas que ainda assim entregou uma aventura muito gostosa, muito cativante e que, particularmente, supriu minhas expectativas. Eu queria ver esse filme, assistir e fiquei extremamente satisfeito. Claro que, para quem não gosta de muita violência, não que seja algo também super exagerado, super exacerbado, mas está presente no filme, pode ser que não goste tanto assim. Mas, para mim, não me incomoda, eu também gosto bastante de Tarantino, que, para mim, foi uma clara referência para esse filme, e também de outros filmes que têm violência, tudo, desde que ela seja utilizada a favor da obra. E, no caso aqui, eu acho que o é, porque os personagens, como falei, vivem num ciclo de vingança, de violência, e, no caso, a violência está bem representada pelos próprios personagens, que, por mais que sejam cativantes, são capazes de serem violentos. Beleza? Então, se você gosta de uma boa aventura, dê uma conferida em Vingança e Castigo, porque é uma boa pedida que estreia hoje na Netflix. Bom, pessoal, acho que era isso. Gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, se puder, porque tudo isso me ajuda demais para fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros e para um novo conto. Beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.